e fala seus paradais trazendo para vocês aí mais um vídeo de plant versus um dead e hoje nós iremos fazer é a jogatina do novo farm né o farm 3.0 onde nós temos três minijogos ali ainda não dá para tirar algum lucro algo do tipo simplesmente só podemos escolher alguns materiais e hoje nós iremos jogar esses três jogos que nós temos hoje né no plant versus um dead e vamos ver como que é cada jogabilidade de cada game separado tá pois já falei com vocês aí sobre esses três minigames já fiz diversos diversos vídeos sobre esses três minigames e agora nós iremos jogar tá aqui temos o mapa aqui como vocês podem observar que nem eles voltaram realmente ali na nota né aqui nós temos a energia aqui do lado tá vendo essa bolinha aqui meio que rosa meio que vermelha né já fiz a jogatina jogatina assim que liberou aqui assim que o servidor ficou normal né já fiz a jogatina já colhi já colhi alguns itens e nós iremos jogar novamente tá dentre esse daqui o mais difícil é o do peixinho e literalmente é difícil mesmo tá galera até pegar o costume aqui ele é bem difícil esse joguinho do peixinho então nós iremos começar por ele né e depois fazer os outros minigames aqui para gente fazer a gente ter o melhor entendimento sobre o que que tá acontecendo no no plant versus um dead tá então dou um clique aqui ele vai carregar e vai aparecer vai vai aparecer aqui o minigame certo eu posso pescar até sete itens dentro desse minigame aqui eu posso dar um skip que que é isso eu posso pular esse jogo aqui e para o próximo tá então eu gasto 50 de energia tudo bem então para mim jogar o que que eu tenho que fazer dá um clique dá um clique na água tá vendo aí o corvinho ele vai jogar e o que que eu tenho que fazer agora o que que eu tenho que apertar aqui ó assim que a boia assim que a boia a boia afunda você tem que clicar e qual que é o objetivo do jogo tá vendo que tem um peixinho ali e tá crescendo uma barra eu tenho que acompanhar esse peixinho com essa a barra maiorzinha até com que a a barra da direita chegue lá no topo e ele é bem difícil tá galera ó como vocês podem observar é bem difícil você manter o controle é o controle dessa barrinha aqui ontem até é ontem até esquipei aqui porque eu não tava conseguindo passar tá vendo e ele é bem difícil tá vendo consegui ser de sete itens ele caiu para seis então eu posso pegar apenas sete itens ele veio esse peixinho e eu dou um clique aqui nesse peixinho e ele vai para o meu inventário tá aí assim eu fico fazendo até completar os sete itens que eu posso pegar aqui ó simplesmente vem aqui dou um clique na água tá espero a boia afundar porque se ela der um toquinho para baixo apertar eu perco um de energia e ele não pega tá vendo tá vendo que ela deu uma uma esquipadinha para baixo assim ó ó se eu clicar aqui eu perco a energia porque ele vai puxar e não vai não vai receber nada tá então vamos esperar aqui ó ele afundar para de fato a gente coletar o item tá bom então vou ficar fazendo isso aqui até completar esse set aqui tudo bem às vezes demora demais tá vendo galera às vezes demora aqui um tempão até a boia afundar então espera a boia afundar apertou ó eu tenho que clicar na água tá galera se eu clicar aqui ó ele afunda tá vendo tem que ser o clique diretamente na água bom então eu clico para subir e solto para deixar a barra descer tá de um clique subir ó ela sobe soltei a barrinha verde ela desce né a barrinha quer ter um pouquinho mais de largura pronto consegui e vamos ver aqui ó peguei um peixinho tá então a gente vai ficar fazendo isso daí até completar esses esses sete itens O que é isso? ganhamos uma chave quando eu clico aqui na chave eu consigo esquipar o jogo sair desse jogo sem realmente ele dá a chave, agora eu consigo sair do jogo sem precisar pagar os 50 de energia dentre os 3 jogos que nem vocês irão observar esse daqui é o jogo mais difícil até você pegar o costume depois que pegou o costume fica muito mais fácil aqui ele esquipa o jogo nós iremos para o próximo jogo que seria o do tronco vamos fazer o do tronco depois o do tronco de novo e depois o da pedra vamos fazer o tronco o do tronco é bem simples é só clicar clicou aí ó pegou o tronco é o mais simples aqui o ruim é o que nós temos que ficar fazendo isso daqui ficar clicando desde aqui que nem eles explicaram é o mais fácil o mais relaxante aí depois dessa tela aqui nós iremos fazer de novo do tronco e depois o da mineração da mineração é mais simples também é um pouquinho mais complexo do que esse daqui porém muito mais fácil do que o do de pesca não vamos pegar uma nem uma raiz aqui rara ontem eu peguei está dando isso daqui também tá galera se vocês observarem nós ganhamos a baby a baby no outono de outono acho que é outono a baby raiz tronco ontem veio bastante veio até uma mama ontem opa pegamos uma raiz aqui acho que rara ó esse jogo esse minigame aqui não tem muito segredo tá mais o da pesca mesmo ali e o da mineração né não sei se nós iremos conseguir fazer o da mineração tá galera porque eu tenho 44 de energia só e precisa completar tudo o da aqui vem a chave aqui vem a chave ó infelizmente galera eu tive que pausar o vídeo quando eu voltei aqui para gravar ele já tinha dado Klein em toda minha mochila e voltou aqui para o primeiro estágio então nós iremos gastar esse restinho aqui da da nossa estamina na mineração porque nós já vimos a pesca e o sistema de coletar aqui o sistema de coletar a madeira tronco e casco né então nós iremos fazer aqui o da pedra gastar essa estamina aqui para a gente ver como que é o da mineração agora né então nós temos aqui o da mineração vamos dar play aqui né tá vendo aqui que ele fica com essa garrinha o objetivo é pegar essas menores aqui que tem tem as qualidades melhores tá cada vez que eu clico gasta 5 tá então vamos ver se nós conseguimos aqui pegar essa pedrinha aqui porque ela tem mais raridade quer ver vai aparecer algumas pedrinhas aqui tá vendo tudo comum vamos ver aqui quase quase perdemos essa daqui né mas pegamos essas pedrinhas então vamos coletar porque eu tenho pouco eu tenho bastante espaço aqui e pouca estamina então dá pra gente ó ver uma pedrinha rara aqui ó vamos coletar aqui coletamos coletamos e coletamos opa coletamos vamos ver aqui ó passamos direto passamos direto de novo e deu erro peraí vamos de novo ele deu erro galera na verdade ele já passou aqui ele já acabou essa tela tá galera então aqui o da pedrinha é muito rápido já gastou a estamina e nós temos de novo a pedrinha aqui não tem como fazer porque acabou a estamina tá então nós pegamos esses materiais aqui ó pegamos uma pedrinha rara e cinco comuns tá se lotar o espaço de tudo e vocês pegarem itens melhores o que que vocês fazem vem aqui e remover clicou aqui em remover o que que vai acontecer você vai jogar essa pedrinha comum fora e vai pegar um novo material ali de uma raridade melhor tá então nós temos aqui quatro oito dez espaços onde nós podemos empilhar até dez tá acima de dez não cabe mais ele vai consumir o outro slot aqui tudo bem então nós temos esses minigames aqui aí passando todas as telas aqui nós temos essa interrogação aqui aqui você pode tirar diversos itens tá eu já tirei le e tirei um item raro tá então aqui pode vir qualquer tipo de coisa tá então nós temos aqui até o final aqui onde nós temos três estrelas que seria da mineração onde vem mais itens raros tá se vocês observarem eles são de estrelinhas diferentes aqui então vem itens com raridade melhores nessa que tem mais estrelinha tá nós temos essa esses dois espaços aqui nós iremos voltar lá para o farm normal né para a interface normal deixa ele só atualizar aqui para vocês verem de fato o meu inventário tá aí tá vendo aqui ó como eu demorei da outra vez tá galera eu pausei o vídeo e eu ia voltar ele simplesmente achou que eu tinha saído do jogo e apareceu isso daqui ó tá vendo eu vou clamar isso daqui cinco pedras comuns e uma rara tá aí eu venho aqui do clai tá vendo e ele já veio aqui para o meu inventário ó vamos abrir aqui inventário tá vendo e ele está nessa abinha aqui ó na última aba vamos clicar aqui ó tá vendo tem todos os meus itens aqui ó os itens que eu joguei ontem né na verdade hoje de madrugada e os itens que eu joguei agora que eu estou gravando no vídeo para vocês ó então temos esses itens aqui não tem como fazer nada ó se eu tento clicar aqui não dá nada tá atualmente só conseguimos farmar esses itens não tem nenhuma utilidade esses itens tá nenhuma deles pode ver que você não consegue vender e não tem nenhuma utilidade então nós temos aqui ó oito babies e uma mama uma baby que eu tirei com vocês no vídeo né e sete foi o que eu tirei nessa madrugada assim que eu comecei a jogar aqui testar o game né testar esses três mini jogos veio mais sete é veio sete babies para mim tá não sei se eu vou conseguir vender elas não dá para clicar aqui aparentemente só vai servir para a gente é estar plantando ali pegando o le tá então é isso galera referente ao mini ao mini jogos né nós temos aí mais três mini games aparentemente só conseguimos coletar e deixar no inventário não tem utilidade nenhuma depois das próximas atualizações realmente nós teremos aí utilidade desses itens né então como vocês viram tá galera tivemos aí tivemos o mini game da pesca da mineração e do tronco né onde o da pesca é bem difícil da mineração aqui é um pouquinho mais fácil e o do tronco é bem simples tá não tem muito segredo tá galera é sem querer eu cliquei aqui que nem eu falei para vocês sem querer eu cliquei aqui ele entrou no mini jogo aí eu fui atualizar a página ele deu como concluído tá mas eu não fiz nenhuma ação aqui dentro simplesmente eu cliquei sem querer aqui ele já deu como concluído tá vendo aí nós temos esses caminhos aqui onde temos diversos itens aqui que futuramente vai servir de alguma coisa certo galera então é isso referente aos três mini jogos que nós temos hoje aqui pode ver ele deu missão completa aqui tudo bem a gente só vai voltar lá para a tela do farm e estamos aqui com o farm eu posso aqui vir aqui e plantar a minha mama né como como eu tenho aqui ela do dia mas hoje mesmo vai virar então não tem necessidade de eu plantar ela agora tá então nós temos aqui eu não tenho nenhuma mama aqui que eu possa plantar simplesmente só planta de metal e planta de vento que eu posso plantar no momento certo galera então é isso daí mais um vídeo sobre plant versus um dead se esse vídeo aqui fez algum sentido para você galera não esqueça de deixar aquele joinha se você não é inscrito no canal por favor se inscreva espero ter ajudado e até o próximo vídeo